Estamos de volta no seu programa Conexão Diária desta quarta-feira e quarta-feira você já sabe é dia do quadro Semente do Bem com palestrante motivacional Irã Jacó que já está inclusive aqui em nossos estúdios. Irã seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Conexão Diária. Então boa tarde Roberta boa tarde meu amigo telespectador e com muita alegria que estamos mais uma vez nesta quarta-feira para falarmos de um assunto assim um assunto muito interessante que me fez buscar para poder conhecer melhor que é mentes perigosas mas antes eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que não tem mente perigosa não tem mente boa olha só por exemplo nós vamos mandar um abraço para o meu amigo Ismael o Ismael da Cier Móveis que vem aniversariar agora na próxima sexta-feira. Um abraço para o Ismael o José Célio de Oliveira meu amigo que vem aniversariar no dia 11 a Lenir Jacó minha prima que vem aniversariar dia 12 e meu irmão Munir Jacó que vem aniversariar no dia 13 olha só a sequência de aniversariantes não é um abraço para todos vocês felicidade saúde paz alegria tudo de bom muito bem vamos falar então das mentes perigosas. Eu não sabia Roberta que existia um livro com esse nome quando eu lancei esse título que na quarta-feira passada eu entrei na internet e apareceu lá um livro da médica psiquiatra doutora Ana Beatriz Silva o livro chama mentes perigosas que foi um livro inclusive que foi embasado em algumas coisas para fazer aquele seriado dupla personalidade não é isso? foi passado na Globo doutora Ana Beatriz é uma sumidade de talento de profissionalismo eu vi a entrevista que ela deu no Jô Soares eu fiquei impressionado eu vou falar agora para nós a respeito dessa psicopatia né? que o psicopata ele não é uma pessoa doente olha só isso que eu estranhei a gente imagina o psicopata como uma pessoa maldosa que vai matar as pessoas tem também mas é a minoria isso que eu fiquei assustado o psicopata na realidade ele é silencioso é uma mente assim muito ardilosa tem o poder assim de dominar tem o poder de entrosar com as pessoas ele é muito assim galante uma pessoa assim muito tem o poder assim de contagiar as pessoas envolvente sabe? é muito assim indiferente e é uma coisa silenciosa porque eles podem estar no meio de nós e ninguém saber convivem normalmente na sociedade se casam tem filhos ocupam cargos importantes às vezes por exemplo um líder religioso pode ser pode ser um político pode ser um chefe de família exemplar que aparentemente é exemplar porque ele não mostra porque o psicopata assim ele fala uma coisa mas ele é outra por isso que nós temos que prestar muito bem atenção nas atitudes das pessoas palavra é uma coisa prática é outra o psicopata ele tem um poder assim de fazer com que as pessoas acreditem em tudo que ele fala ele tem um domínio e muitas vezes eles estragam as vidas das pessoas porque uma pessoa pensa que o psicopata é só aquela pessoa violenta não na grande maioria dos casos são pessoas às vezes calmas serenas que não demonstram nada por isso que enganam com facilidade roubam aplicam golpes não é? às vezes por exemplo assim pela frieza pelo calculismo não tem emoção nenhuma isso que eu fiquei assustado porque nós temos a razão e nós temos a emoção o psicopata é pura razão ele não se emociona ele não tem assim remorso de nada não sente culpa nenhuma se destruiu a vida de uma pessoa se humilhou uma pessoa qualquer coisa qualquer coisa que ele faça com uma pessoa ele acha que aquilo é normal não sente remorso nem nada e quando o psicopata é pego é preso alguma coisa que você vai entrevistar essa pessoa ele fala do assunto com maior naturalidade e às vezes eu já vi o repórter perguntar você está arrependido? não não se arrepende a caixa e também mata também como tem as pessoas que são mais os psicopatas mais severos mais violentos matam como se fossem mais violentos matam como se fossem matar uma barata não tem um pingo de sensibilidade não tem um pingo de emoção é assustador e a conclusão que essa escritora que essa palestrista essa médica disse é que a conclusão que ela chegou infelizmente é que o mal habita no meio de nós porque as pessoas que são psicopatas elas convivem naturalmente no meio social em altos e baixos escalões sociais em altos graus de inteligência ou até sem pouca inteligência não escolhe camada social não escolhe credo nem nada 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 então o índice inclusive é alto 4% quer dizer de cada 100 pessoas 4 são eu acho muito e desses 4 pela pesquisa que foi feita 3 são homens e uma mulher mas a doutora Ana disse eu concordo com ela que muitas vezes a manifestação da psicopatia masculina é mais as claras o homem mais declarado o homem mais a mulher tem muita mulher má muita mulher má que está escondida atrás de uma máscara da falsidade do fingimento da maldade existe então esses índices a priori não são assim plenamente confiáveis eu a meu ver deve ser até maior porque já que a coisa é tão escondida já que é tão difícil você descobrir um psicopata esse índice provavelmente deve ser até maior essa identificação né já que tem cara de cordeiro ali no meio de todo mundo exatamente a definição é essa é o lobo escondido dentro de uma pele de cordeiro eu vi uma definição muito importante falando assim que o psicopata é como se fosse uma música que só tem a letra não tem a melodia a letra não é só a razão que fosse a razão não é justamente a melodia que causa a emoção numa música os sons do piano do violino e tudo mais aquilo tudo vai a orquestra é que gera a emoção e a letra é a coisa mais racional então psicopata é como se fosse a letra de uma música que não tem melodia muito interessante não é então como é que nós podemos fazer para nos defender desse tipo de coisa a escritora Glória Pérez deu inclusive uma palavra falando a respeito disso porque a filha dela Daniela Pérez foi vítima de uma situação como essa que até hoje repercute em rede nacional de televisão e no mundo até então ela fala que a gente para poder se defender desse tipo de coisa é ficar bem atento ao comportamento das pessoas porque o psicopata quando ele está na presença de pessoas poderosas quando ele está no peso no meio de pessoas influentes ele é uma coisa porque ele precisa daquela pessoa ele quer manipular ele quer angariar a simpatia ele quer angariar a confiança então ele manipula emoções e fica ali no meio não é para poder angariar esse tipo de coisa quando não tem ninguém que lhe interesse que lhe convém ele muda começa a humilhar a pessoa é grosseiro é mal educado então tem dupla face não tem uma personalidade só é uma pessoa camuflada passa às vezes a existência inteira forjando ser uma coisa e a outra então nós temos que tomar cuidado nos presídios nos presídios 25% dos prisioneiros são da categoria da classe de psicopatas então se tivesse uma maneira de separar os 75% dos 25 eu penso que essa recuperação desse 75% seria muito mais viável seria muito mais fácil porque justamente esses 25% que são os psicopatas eles se comportam bem na cadeia porque eles manipulam emoções forja um comportamento bom para poder o que angariar mais é credibilidade e sair com mais rapidez porque tem aquela todo aquele processo a pessoa de bom comportamento quando sai começa a fazer a mesma maldade de antes você vê que perigo que é a manipulação emocional nele em cima das pessoas que rodeiam a sua pessoa né os grandes líderes Hitler Hitler foi um psicopata nero psicopata são líderes que tem um poder de dominar multidões teve uma uma tem uma seita lá no leipto muitos anos aconteceu isso eu não me lembro mais o nome que o líder fez todo mundo beber veneno de uma vez você lembra disso a seita inteira se suicidou lá no se me engano foi na venezuela não tenho certeza tem muitos anos que aconteceu isso eu não estou me recordando foi um psicopata que tem um poder de liderança que o que articulou convenceu aquelas pessoas todas que elas deveriam se suicidar e elas suicidaram olha o poder de convencimento de uma mente doentia uma mente perigosa que é capaz de destruir vidas atrapalhar carreiras destruir sonhos destruir sonho a pessoa o psicopata tem o poder de destruir o sonho de uma pessoa por prazer de ver aquela pessoa sofrer de ver aquela pessoa ser humilhada então é uma coisa muito perigosa a única coisa que eu vejo realmente nisso é que infelizmente o maligno existe mesmo e ele infiltra dentro do ser humano e que nós possamos defender disso através da observação mas também através do que de uma fé buscar Deus na nossa vida buscar oração não é a fé em oração a forma de oração pedir a Deus guarnição pedir a Deus para nos livrar para dar sinais para nós quando uma pessoa desse tipo chegar perto da gente e começar a conviver conosco que nós possamos ter olhos mais atentos para perceber nas pequeninas coisas um sinal de que aquela pessoa é uma pessoa perigosa que é uma pessoa que pode nos magoar que é uma pessoa que pode nos trazer problemas sérios na nossa vida destruir a nossa vida a fé é o escudo nesse momento eu vejo sim além de tudo que a doutora Ana Beatriz falou que é uma eu repito uma pessoa assim que eu fiquei impressionado de ver o seu talento a sua o seu grau de instrução em relação a isso mas eu vejo também que ligado nisso tudo que ela falou a fé essa fé inabalável se a gente tiver realmente uma ligação com Deus mais forte nós poderíamos o que sentir na outra pessoa essa presença desse maligno não é porque se uma pessoa está com o coração em Jesus está com o coração em Deus não vai se harmonizar com a pessoa porque os usa as pessoas é a mesma sintonia se atraem não é verdade já observou que uma pessoa má atraem uma pessoa má isso é verdade isso é comum uma pessoa boa de bons pensamentos de boas vibrações também vai atrair uma pessoa boa e uma coisa que eu acho muito interessante que eu quero falar aqui hoje que tem a ver já observou como é que as pessoas mas se agrupam com mais facilidade as pessoas mas se agrupam com muita fazer criam gangues criam turminhas tiram amigos de dentro da cadeia à força vão nos hospitais resgatar colega que foi ferido mas as pessoas de bem quase não fazem isso às vezes tem uma pessoa uma dona de casa está sendo espancada pelo marido quase ninguém faz nada mal mal denuncia tem medo de se manifestar as pessoas do bem estão recuando então esse livro que a doutora escreveu é para 96% da população uma maneira da população se defender desses 4% que são nefastos que são negativos que são verdadeiramente diabólicos a melhor maneira de dizer é essa mesmo então que nós possamos eu espero que eu esteja no meio dos 96 nós todos aqui espero que quero pedir a deus que nunca venha nada dessa coisa ruim na minha mente para a gente poder o que juntos unidos nos defendermos desse tipo de coisa né roberto com certeza e até mesmo para essas pessoas a fé pode levá-los a seguir um caminho do bem também sem prejudicar a vida do outro olha eu assim eu disse que a pessoa com apatia não tem cura até hoje até o presente momento não existe cura para esse tipo de cura olha só que coisa mais profunda né que a gente não entende muito bem como que uma mente do ser humano a criatura que é filha de deus pode manifestar uma coisa tão dessa nós temos que caminhar muito ainda e pedir o nosso pai para nos abençoar e nos iluminar para a gente que possa sintonizar cada vez mais nessa força do bem e é umas coisas sem respostas né a gente estava conversando do caso de realengo por exemplo o ex-aluno que entrou completando agora na chacina né realmente é uma situação complicada que até hoje traz essa dor para as famílias são reações que a pessoa tem você pode observar esses crimes mais hediondos esses crimes mais a pessoa fala mas o fulano fez isso e não é uma pessoa tão boa tão calmo você vê como nunca imaginei que aquela pessoa fosse fazer isso então eu vejo se a pessoa quando ela ela é mais expansiva como ela é mais aberta ela se demonstra mais eu tenho um pouco muito medo de pessoa muito calada eu fico pensando que a pessoa tá calada por causa de que não quer mostrar não é claro que as pessoas caladas são discretas e são evitam muito problema a pessoa que fala menos na vida ela evita muitos problemas eu tenho uma filha que assim fala pouco a outra já o contrário fala muito o crédito de um foi para o crédito da outra mas eu Roberto quero agora falar a respeito disso aqui pode? claro com certeza a chuva de ideias é esse projeto nós estamos fazendo a respeito da água e eu trouxe aqui hoje uma coisa interessante que diz assim olha aqui ó vamos supor que não está cheio não para não entornar esse aqui está cá em cima tá gente vamos supor que a água está cá em cima todo mundo sabe que uma gota d'água que cai em cima de um copo que está lotado ó entorna não é assim? e nós temos até esse hábito de falar assim foi a gota d'água não falamos? então presta bem atenção no que eu vou dizer para você uma coisa às vezes insignificante uma coisa pequenininha que para você às vezes é pequenininho para o outro não é às vezes a pessoa puxa o fulano estourou à toa comigo o fulano ficou nervoso comigo à toa mas você não sabe o que a pessoa está passando você não sabe que o copo de água dela o copo aqui ó de água está cheio cheio de problema cheio de dificuldade cheio de coisa para resolver cheio de medo, de ansiedade de repente você vai e fala uma coisa com aquela pessoa a pessoa te dá uma resposta puxa o fulano está estressado mas é porque a gota d'água entrou na vida daquela pessoa derrubou isso já aconteceu comigo? já! já aconteceu com você Roberta? com certeza com todo mundo já aconteceu uma gotinha d'água né? e hoje nós vamos falar a respeito da campanha da Dengue também nós vamos falar a respeito dessa gotinha d'água mais tarde então presta bem atenção nessa gota d'água que às vezes faz uma grande diferença na vida de uma pessoa uma gota menos e uma gota mais pode fazer uma diferença no oceano e faz uma gota menos no oceano faz diferença e uma gota mais também faz então esse é o ensino que hoje essa água esse exemplo está mostrando para nós com certeza Irã, mais uma vez obrigado então eu que agradeço quarta-feira que vem quarta-feira que vem eu tenho um tema muito legal vamos ver, eu acho né? chama consumismo a busca pela felicidade perdida ou seja mentes consumistas que inclusive é título de um outro livro dessa mesma escritora, médica, psiquiatra olha que interessante na hora que eu fui procurar tá lá que coisa interessante que sintonia então consumismo a busca da felicidade que não existe porque você não vai encontrar felicidade na compra, no consumismo não vai pois é super interessante esse tema inclusive as pessoas que quiserem mandar alguma pergunta nesse sentido no tema pode entrar em contato pode, perfeitamente pode sim entrar no meu site mandar e-mail mandar um recado aqui para a TV1 fique à vontade pois é até quarta-feira que vem até quarta-feira que vem se Deus quiser até lá ah Roberta tem mais alguma coisa? posso? claro rapidinho quero convidar a população já entreguei o convite aqui no próximo sábado às 10 horas será inaugurado o calçadão deputado Ibrahim Jacó que é o meu pai meu pai foi deputado a população conhece já ouviu falar do senhor Ibrahim Jacó e o calçadão da São José vai trocar de nome vai chamar calçadão deputado Ibrahim Jacó e eu falei fui na rádio hoje no César Sá na Multisson e falei que o São José não vai ficar chateado com o senhor Ibrahim Jacó que São José é o padroeiro das famílias e se ele é o padroeiro das famílias o meu pai foi um chefe de família exemplar que deu um exemplo de vida de trabalho de honestidade de todas as coisas boas que a população de Ubar reconheceu as autoridades e a população reconheceu e estão agora no próximo sábado às 10 horas da manhã no calçadão estará lá o prefeito os vereadores o deputado do seu Ribeiro o seu Ribeiro as famílias a minha família a família do Bahia estará lá vá também ver esse momento histórico na cidade de Ubar que é a inauguração do coração de Ubar que é o calçadão da São José calçadão deputado Ibrahim Jacó grato pela atenção se a gente conhecer um pouquinho só do legado do seu Hebra ainda para poder tirar muito proveito nas famílias de hoje em dia com certeza mensagem super bonita mesmo com certeza grupo 1 de comunicação marcando presença no próximo sábado e até lá então o programa vai para um breve apontural volto já não saia daí Música Música